Hoje eu virei empresário e eu vou mostrar a empresa que eu acabei de adquirir e acabei de abrir, que é aqui, moleque. Hoje é o início de uma nova história para mim. Aqui, meu, deu para de apitar. Desse empresário. Hoje, não tô de terno nem paletó. É simples, né, mano? Mas hoje, né, pai? Vem aqui. Hoje nós abrimos uma empresa. Ah, se Deus quiser, tá dando certo. Olha lá, já tá até no elevador, ó. Quem diria que um dia nós, uma família tão simples, ia conseguir abrir uma empresa desse tipo. Uma empresa que eu acho que tá no nosso sangue. E tem muita novidade. Hoje, então, eu vou apresentar para vocês, galera, a minha nova oficina de carro. Assim, não tá nada novo porque, mano, a gente tá mudando as coisas ainda. Eu vou explicar tudo para vocês. Vai restar dúvida nenhuma. Eu não queria nem gravar esse vídeo agora porque eu queria que fosse, tipo, uma surpresa, tá ligado? Eu queria mostrar tudo já pronto, tudo bonitinho. Mas eu não aguentei o coração, velho. Ah, sim. Também o meu sócio lá tá dando mais na goela do que o outro. Então, eu vou mostrar um pouco. Então é o seguinte, galera. Isso aqui é a nossa nova oficina de carros. Que tipo de carros, mano? Ah, carros populares. Vai mexer com revisão. Mexer com troca de pedra. Aquela coisa que a oficina faz. Mas também uma oficina de preparação de carros. Prêmio. Prêmio. Uma coisa. Vai mexer com o carrão também. Enfim. Mas a gente vai ter o foco na preparação, tá ligado? E por que que o meu pai está aqui? Porque, assim, eu abri. Eu estou investindo como sócio, mas o dono da empresa vai ser o pai. Ah, é. Estou arrumando um trampo pro velho. Isso aí. Tá bom, hein, Kiko? O quê? Tô parecendo um cotonete. Tô pegando salho. O pai já tá de nave nova. Tá ligado, né? Discover zero quilômetro. Ele está empresário, também de lavagem. É. E agora, dono de uma oficina mecânica. Pai, por acaso, vamos ver quantos quilômetros tá a Discover dele? Porque o velho tá rodando, viu, gente? Vamos ver, pai. O velho tá rodando. Era zero quilômetro. Vamos ver agora. Vai ter uns mil já, Elton? Não, não conhece. Não conhece. Vamos ver lá. Nossa, 900 quilômetros. Eu dei com 27 quilômetros. Já tá 900. Quase mil. Eu fui pra Porto Escondido, certeza. Enfim. Então, vamos conhecer, mano. Essa aqui é o barracão por dentro, certo? É. Tá aí. Esse aqui é o barracão por dentro da nossa oficina. Onde ela vai se localizar? Aqui na beira da 445, né, mano? É aqui na zona sul de Londrina, que é onde eu fui criado. Eu morei no Ouro Branco. Já morei no Cristal. Estudei no Taroubar. É... Aqui é a minha área, tá ligado? Aqui, ó. Eu perdi o bebê aqui, ó. Nessa... Sério? Aham. Quem que é o cara? Já vou contar essa história. Aqui que eu tô... Já vou contar a história. Eu perdi o bebê nessa ponte aqui, ó. Caraca. Juro pro Deus. Eu já te contei essa história, pai? Não, pra mim não. Eu não sabia, não. É, eu perdi o bebê ali, ó. Eita ponte. Enfim, vamo lá, mano. Caralho, caralho. Como que é a vida, né, cara? Enfim, vamo lá. Tá toda essa bagunça aqui, gente. Porque... É, o começo, né? Tá trazendo as coisas de São Paulo. Olha, o que tá bebendo aí, ó. Tu pode ver que as coisas, ó. Pode ver que tá até aqui, ó. A capa do meu... Motor. Do meu motor RB26 NUR, que tá aqui. O meu motor ainda tá lá em São Paulo. Não sei lá o que eles estão fazendo. É o seguinte, aqui estão os nossos... Os melhores mecânicos do Brasil. Parece que... Tá pronto pro ano? Ó. Apresenta aí pra galera, vai. Seu nome, idade e opção sexual. 27 anos, não sei ainda. Quanto é de experiência? Faz seis anos de experiência. Seis anos trabalhando como mecânico? Sim. Pode pensar, ó. Ó, tá pra ver que... Quando eu vim aqui de manhã, não tava elevador montado. Então o cara já levantou, já montou o elevador. Já subiu esse carro aqui, esse... É um Subaru, né? Subaru. Tá preparado? Tá preparando? Um motor Jão 2J. Também o sequencial, eu ficava nervoso esse carro aí. Mas não é para Drift, não. Para Drift? Para Drift. Coitado, Eric. Tá, mano. Querido? Querido, Eric. Querido? Você não lembra do Subaru? Subaru. Vem aqui, meu amigo. E aí, rapazes? E aí? Apresente aí pra câmera. Gustavo. Apelido de Kikiu. Qual todo mundo conhece? Kikiu. Coisa de experiência. Ah, já tá um tempinho bom com Eric aí. É? Olha, esse aqui é o verdadeiro. Esse aqui é o... Ah, esse aqui. E aí? Apresente aí pra galera aí. Gustavo. Outro que você... Alemão. 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 Ok. Quantos anos de profissão? Profissão? É, mecânico. 20 e pouquinho. Isso que é o mestre, velho. Ele já te salvou na competição de dirige uma vez. Isso, todas as vezes. É o mestre. Vai vir mais gente também, mais colaboradores aqui que tão montando... É. Tão montando a foto do que que tá acontecendo. Precisa entender, né, mano? Calma, antes de eu falar tudo, bom? Eu quero saber onde vai ser a diretoria. Ó, aqui vai ser uma parte da diretoria. Lembrando que a gente pegou esse barracão pronto, tá, galerão? Inclusive, aqui em Londrina a gente teve uma grande dificuldade de achar um lugar pra alugar, pra abrir uma oficina. Ainda mais numa atualização boa, tá ligado? Foi bem difícil, sorte que a gente achou esse barracão top e tinha que achar com um bom preço, mas isso aqui é... Nós já alugou assim. Aqui, ó, João, o teu mais legal. Aqui, ó. Vai daqui, ó. Vai cá, galho. Meu gato, embora. Só fazendo as todas. Aqui, ó. Vou apoiar mesmo aqui, ó. Só a observação. Só o morcegano. Mano, assim, meu pai é chato. Mano, meu pai é chato, velho. Por isso que eu acho que ele vai dar... Não, eu não sou chato, eu sou um cara justo. Correto. Então eu acho assim, ele vai ganhar o coração dos clientes, de todos os carros. Eu tenho certeza que quem for trazer o carro aqui pra mexer, você pode ter mil certeza que ele não vai estar passando pra trás por nada, tá ligado? E esse cara aqui, por isso que se fosse eu, beleza, você e eu, porque rapaz, eu não sei de nada. Mas quem vai ser o dono mesmo vai ser meu pai. Eu só entrei como sócio investidor e passei a oficina do meu pai. Então o meu pai é o dono, ele é o dono, ele e também o Eric Metz, que eu já vou explicar, porque não adianta, meu pai é novo nisso, só que ele é bom na administração. Então meu pai vai ficar... Meu pai não vai mexer com o carro não, galera. Ele vai atender os clientes, vai ver como tá o orçamento das peças, vai ligar pro cliente, vai ver se tá tudo certo, se a galera tá trabalhando... Enfim, parte da administração, meu pai que manda. As horas de conforto dele, os pepinos, né? Os pepinos, adoro as pepinos. Bom, aqui, aqui ainda tá montando parte de banheiro e tal, enfim. Tá, mano, esse cara acabou de chegar agora. Que bagulho de roda, toda oficina tem, vai ter que ter, vai ter que colocar a roda aqui. Já troca a roda. Isso que é bem interessante, pra quem não sabe o que é isso aqui, ó. É uma Nimbus 34800. Ah, sim. Geração 2002, né? Você fica fazendo esse aqui, ó. Pra que que é esse aí? É uma broca. Toma um pouquinho de corpo. Toma um pouquinho de turninho, mano. Eu quero saber um... Não é possível de preparação também? Muitas das peças, às vezes, não existem. Então tem que criá-las. Então aqui os caras criam, montam, moldam. Aqui, ó, também, ó. Isso aqui é pra funcionário que pede aumento, ó. Ah, tá. Vai botar a mão aqui, ó. Não, o que é isso? Tá vendo aqui, ó? Aqui é pra funcionário que pede aumento. Vocês botam a mão aqui, ó. Não, mas agora eu quero saber uma coisa. Nós que somos funcionário, galera da casa, vamos... Ó, Elton, vem cá. Funcionário da casa, vindo da casa, 70% de desconto, qualquer serviço aqui, né? Pode trazer o carro, de boa, trocar. Ai, beleza. Passa logo isso. Você já concordou. Enfim. Por que tá essa zona? Porque o Eric Nets, tá aparecendo a foto dele aí. O Eric, ele é o preparador do meu carro. Todos os meus carros. O Eric prepara meu carro pra drift. Toda vez que eu tenho um BO com meus carros, até que a Porsche, mano, ele resolve os meus problemas. E o Eric tem uma oficina lá em Laranjal Paulista, lá em São Paulo, numa cidade mais interior. E aí, mano? O que que acontecia em Laranjal Paulista? Os caras que queriam preparar o carro com o Eric não é de Laranjal, tá ligado? Às vezes nem de São Paulo é. Então os caras mandavam o carro mó longe lá pra Laranjal pra mexer. Então, tecnicamente, os clientes do Eric não eram local. Ou seja, os clientes levam o carro aonde o Eric estiver. E o Eric tava reclamando que, mano, ele precisava de uma administração na empresa. Porque a empresa tá expandindo muito. Porque, mano, vamos juntar outro e agradável. O Eric vai se mudar pra Londrina, vai trazer a família dele. Como os mecânicos também, nossos colaboradores também vão trazer as famílias. Vai morar todo mundo pra Londrina. Vai abrir a oficina aqui. Então, por isso, tá trazendo todas as coisas lá de São Paulo pra cá. Nossas coisas que o Eric tem, lógico que a gente vai comprar outras coisas também. E vai montar pra cá. A ideia, na verdade, não era essa, né, pai? Não era abrir um barracão assim ainda, né? Não, era diferente. Era outro estilo. É. Só que... Qual era a ideia, galera? Era abrir... A gente abriu uma verdadeira Holligans, tá ligado? Pra quem não sabe o que é Holligans, é uma oficina de preparação. O que a gente queria fazer? Queria juntar uma parte de oficina de preparação. Outra parte de manutenção. E ainda ter um lugar pra testar os carros, tá ligado? Pra gente gravar vídeo também. Um lugar pra fazer drift, essas coisas. Porém, mano, a gente... Como eu falei, aqui em Londrina, a gente tá enfrentando bastante dificuldade pra encontrar um lugar desse tipo, tá ligado? Vai ser uma oficina, vai ser um lugar bom. E um lugar pra nós gravar vídeo, fazer drift. Então o que a gente pensou, né, pai? Vamos pisar mais no chão. Isso. Fazer firme no chão. Vamos abrir aqui primeiro. Vamos tocar o negócio. Assim que indo bem, as coisas ir rodando, as coisas começar a se ajeitar, a gente vai se mudar num outro lugar melhor aqui de Londrina, que tem mais espaço e uma pista, velho. Não é que é? Caraca. Mas o que vai acontecer aqui, mano? A gente vai preparar carros. Os meus carros também. Os seus projetos vão ser feitos aqui? Isso. Eu tenho um carro só do Caçador de Lenda. Nossa. Armadilha. Tipo o Pablo. Tipo o Pablo e doido, cara. O Eric agora, nesse exato momento, ele tá lá nos Estados Unidos, mexendo nos nossos carros. Aí ele volta pra cá e ele vai cuidar da oficina e meu pai vai administrar. Pai, mas quanto tempo a oficina fica pronta? Vai mais uns 30 dias. Mais um mês. Vai ficar tudo perfeito rodando 30 dias. E aí é só a galera vir e vai mexer com o que aqui? Já sabe, pai? Já. O que eu falei? Eu sou o dono, galera. Você só tá entrando com o cash. Entei com o cash e... Não, mas assim, entei com o cash e joguei meu pai como dono. Só que eu tenho um problema. Não é um problema. Primeiramente, o Bruno tem dois carros. Você tem mais um com os carros. Eu tenho meus carros. Os colegas, os conhecidos, todos eles têm carros. Mas tem que ter agenda. Tem que agendar, porque senão não consegue atender todos os carros. Não consegue. Ainda mais foi grátis. Não, mas eu tenho uma monstra e barracão. Não é assim. É, mano. Se for trazer todos os meus carros aqui... Por exemplo, um negócio que a galera deve estar, tipo assim, ah... É nóis! Tipo assim, os fãs quiser trazer o carro aqui pra arrumar do carro do pai, pode trazer. É pra trazer. É pra trazer. Inclusive, eu vou deixar meus carros aqui, o pessoal de Londrina que segue, ou às vezes eu percebo que tem muita gente de fora querer ver a gente. Então. Aqui é um point pra vocês, mano. Vem, traz o carro. Tira foto. Tira foto. Conhece o Altão. Faz uma manutenção. Troca um óleo. Fala limpeza de bico, meu pai. Hein? Tem tudo, mano. É uma oficina realmente que eu falei. Eu mexo com meus carros com o Eric há muitos anos. É um cara de confiança meu. Então a gente une o dinheiro com a granávitra, né? Deu dinheiro, vai melhorar tudo e já é. O que é isso, mano? Tá tudo, tem muita coisa pra mim de sua rola ainda, né? Do homem do ferro. Tem até o capacete do Free Fire aqui. Tem muita coisa pra mim de sua rola ainda, pai. Ah, agora tem pouca coisa. Só mais de detalhe. Sim. Só detalhezando. Tem outros elevadores aqui, ó. Vai ter três elevadores. Três elevadores. Três, dois e esse aqui, ó. Então, galera, eu vou trazendo mais atualizações conforme a oficina for ficando pronta, conforme for acontecendo. Quando o Eric, o sócio do meu pai, porque ele não é meu, é nosso. Quando o Eric vinha aqui, a gente conversa um pouco mais. E aí, senhor, pai? Parabéns pelo negócio. Que dê certo. Que Deus abençoe. Vai dar certo. Vamos ficar mais um negócio quando eu ficar rico. Amém? Amém, irmão? Vou deixar meu pai aí cuidando, que ele tá aqui o dia inteiro. Resolvendo melhor. E aí, pai? Qual foi o primeiro dia de oficina aqui? Ah, legal. Já tá tomando forma, né? Aham. Aí eu tô organizando. A gente vai fazer uma pintura padrão. Lá de dentro, lá de fora também. Mas devagarzinho. Vamos organizar, desocupar todos os cantinhos pra gente poder... E o nome, negro? Mano, a gente tá pensando muito nisso. Então, claro, a gente vai ser Pro-X, mas com algum símbolo nosso aí. Vamos mostrar aqui. Pro-lenda. Vamos mostrar aqui a localização. Olha aqui, chega aí. Quem é de Londrina e conhece, é aqui, galera. O 445 tá ali, ó. 445 ali atrás. Você vê o pontilão ali, ó. Aí é o pontilão do BV. É aqui, ó. Mas calma que ainda vai botar um símbolo da árvore lá em cima, pintado o nome da oficina. É que nós pegamos o barracão agora, mano. Então vai pintar muita coisa. Enfim. Em frente à ponte do BV. Do BV. O que você acha? O que você acha? Vai subir lá? O que você acha? Ah, não. É em cena. É, demorou. Ai! Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, é nóis. E essa é a minha nova piscina. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto